Música Ministério da Justiça prevê Toconsanulo e Orçamento Geral do Estado Tina Rionrua, Ruanulo, Ressin Lima Ministério da Justiça e Acessitanei apresenta Teto Orçamental Tina Rionrua, Ruanulo, Ressin Lima para cometer a revisão do orçamento com o montante Toconsanulo e o de ralo de discussão Além de nem o Ministério da Justiça, Mós, Ressin Lima e o orçamento adicional Toconsrua lhe 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 o programa prioridade de Sira Hanessan reforça o recurso humano e o setor de justiça aneã Teto início, nós vemos aqui a atura de 10 e tal milhões vai ir a rubrica do orçamento Rua lhe 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 o salário no Mós, vai ir a bens serviços Com certeza, e tem esse Ministério daqui a volta o Ninhia Ramutou e o municípios exercício Sira Hanessan em documentos oficiais o apresenta ONU representa interesse legítimo o Ministério da Justiça e o Ninhia e o Ninhia vai ir a presidente Cro e tem a sua excelência primeiro-ministro Rássing no Mós vai ir ao Ministério de Finanças responsável vai ir a política no Mós orçamento Ninhia para que o Ninhia considera tecnicamente o livro Sira Hanessan apropriado para o Ninhia consideração Então, a gente tem uma consideração, mas a gente tem uma discussão. Então, por volta de 2 milhões de dólares americanos, a gente tem uma reforça, não é, mas a gente tem uma terras e propriedades. Hoje, também, a gente tem uma instituição autônoma, a gente tem uma defensoria pública, não é, mas a gente tem uma abordagem, mas a gente tem uma orçamento rássico, então, a gente tem uma presença, então, a gente tem uma defensoria pública, mas a gente tem um pedido adicional, para atorrar a cobertura, para atorrar a normalização, que é o orçamento 2025, não é, está uma entrada em vigor, se revela, sustenta a cira-ninia, despesa a cira-ninia, conforme a dotação do orçamento, cada rubrica e de idade da cria-ninia. Para a lei de objeção, a lei de objeção significa que a TAC precisa ajustar, então, tecnicamente, ajusta os balões, mas, politicamente, ROTU-ROTU, consciente que a TAC, a importância do serviço do Ministério da Justiça, da cria-ninia, é importante, para atuar a segurança e mania de direitos. A prioridade de idade, a gente tem que reforçar recursos humanos, e acesso à justiça-ninia. Então, quando a reforma do Estado, precisa de capacidade de idade, que é adequada, capacidade de idade, que é consolidada, para o ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU-ROTU bem-vindas Ximenez Adérito Ximenez